Tão bonita a nossa escola, é tão bom cantar olá Tão bonita a nossa escola, é tão bom cantar olá Na terça-feira, dia 10 de maio de 2016, às 16h55, nós damos início ao depoimento com a dona Penha, que é o depoimento para o Departamento Cultural da Vila Isabel. Dona Penha, a senhora pode começar dizendo o nome completo da senhora? Maria da Penha Sérgio Lumaceno O nome dos seus avós, a senhora sabe? Antônio, Regina A senhora sabe a origem deles, de onde eles vieram? Brasileiro, né? Qual o estado, a senhora sabe? João Pessoa, paraíso Os pais da senhora? João Sérgio Lumaceno, Regina Isabel Lumaceno, também de João Pessoa A data é local do seu nascimento? Eu nasci em João Pessoa, no dia 6 de 11 de 43. A senhora estudou até que sério? No meu tempo, eu, muitas, muitas pessoas naquele tempo estudavam, faziam a demissão, que hoje é supletivo, né? Não sei, mas hoje não sei nem o que é, mas não sei comparar mais aquele tempo com esse, sabe? Eu acho que era, como que fosse assim, oitava série, hoje. Qual a profissão da senhora? Eu, eu sempre trabalhei como doméstica. Hoje eu trabalho, continuo sendo doméstica, só que diarista. A senhora teve irmãos? 16 A senhora tem filhos? Não Foi casada? Solteira Quais as recordações da infância mais marcantes que a senhora tem? Como? As recordações da infância mais marcantes. Ah, recordações horríveis. Eu nem sei se vale a pena contar. Fica à vontade. É, porque era o meu pai e minha mãe, eles brigavam muito, né? A ponto que meu pai queria matar minha mãe, aquela coisa toda. Aí eles, ela, naquele tempo, ela ia para o juiz, né? Aquele tempo era assim. E o juiz queria, às vezes, mandar prender ele, mas ela não deixava. Não, não, daqui a quinze dias ele melhora. Depois ele voltava, dizia que ia mudar tudo, né? E foi assim a minha vida de infância até, até onze anos de idade, porque eu perdi minha mãe e meu pai no mesmo ano, em janeiro e em dezembro. Aí depois, o resto da minha infância foi com meus irmãos, né? Com quinze anos já comecei a trabalhar em casa de família. Trabalhei um tempo na prefeitura lá da minha terra. Depois vim para aqui, continuei trabalhando assim. Por que que a senhora veio e vim? Porque a minha irmã estava aqui e naquele quarenta e cinco anos atrás só existia mulher dos irmãos, eu e ela. Ela queria que eu viesse para aqui, eu vim. Foi nesse momento que a senhora já teve contato com a Vila Isabel e com o samba? Não, eu tive contato com a Vila Isabel em oitenta e dois. Eu vim em sessenta e seis. E quem foi que trouxe a senhora para a escola? Como é que foi a senhora? Ah, isso foi umas amigas que eu tinha, que nem existe mais, já morreram. E aí eu vim para aqui, me apaixonei, quer dizer, não era aqui, era lá no Iguatemi, né? Me apaixonei por essa escola que não entra mais nenhum no meu coração, não sei ela. A senhora veio morar aqui no bairro quando veio para o Rio ou mora aqui? Eu quando vim para aqui, fui trabalhar em Copacabana, né? E trabalhei muitos anos lá. Agora eu moro aqui perto. Eu morava perto do antigo zoológico. O seu contato com o samba foi aqui na Vila Isabel? Ou você já tinha tido contato com o samba antes, lá em João Pessoa? Não, João Pessoa, nem tem carnaval. Lá é caboclinho, não sei o que lá, essas coisas, porque eu nem me lembro mais daquilo lá. Lembrar daquele negócio lá e ver a gente aqui é completamente diferente, né? O meu contato primeiro com o samba foi na São Clemente. A primeira vez que eu desfilei em escola de samba foi na São Clemente. E esse mesmo povo de lá me trouxeram para cá e daqui não teve mais São Clemente certo. O primeiro desfilei em escola já foi como baiana? Sempre como baiana. Sempre como baiana. As suas amigas? As suas amigas que a trouxeram eram baianas também? Todo mundo era baiana. Eram pessoas mais novas, pessoas mais velhas, sabe? Naquele tempo, eu tinha meus vinte e poucos anos. Eles nem aceitavam muito, porque eles queriam... Naquele tempo tinha que ser cascuda mesmo, né? Mas no período quando eu vim para aqui, era o Paulo Francisco que fazia a inscrição de todo mundo, né? Aí ele disse, não, você é muito nova, não pode ser baiana. Aí desfilei em uma ala. Eu disse, por favor, me bota com baiana. Eu tenho muita vontade de vestir aquela roupa grande, sabe? Ele me botou e tá aí. Outra ala pra mim não existe. Quando eu parar de desfilar de baiana, eu paro de tudo. Não vou pra velha guarda, não. A senhora lembra como é que foi o desfile do primeiro ano que a senhora chegou? Me lembro. O primeiro ano que eu desfilei foi... Eu me lembro do samba. Não me lembro do título. A senhora lembra o samba? Me lembro. Se a senhora quiser gostar um pedacinho. Deixa eu ver se eu vou. Ah, meu Deus. Me perguntaram isso ao Ciro. Porque às vezes a gente quer lembrar. Às vezes a gente canta tudo. Na cabeça da gente, né? Mas agora eu também nem vim preparada pra me lembrar disso. Não foi o samba dos imortais? Tem os imortais. Isso. 83, né? Não, 82. Ah, é. 83. É isso mesmo. 82 foi falando das costureiras, das lavadeiras, né? Como é que foi o desfile? Foi bom. Foi bom. Foi bom. Hoje eu tenho 10 fotos em casa. Muito simples, né? Que era simplesinho mesmo. Eu já desfilei na minha vila com roupa que a gente tinha vergonha, mas tinha orgulho de estar vestida com aquela roupa que é da nossa escola. Nós desfilamos naquela galinha dos ovos de ouro. Você deve se lembrar que você faz pesquisa em relações também. E a nossa fantasia era tão feia, tão feia. E naquele período a gente era muito chamada pra fazer dançar nas outras escolas. Nós fomos uma vez pro viradouro. Foram muitas escolas, Salgueiro, Mocidade, essas escolas que tinham uma estrutura maior do que a Vila Isabel. Porque a Vila Isabel sempre foi uma escola grande, mas não tinha estrutura financeira, né? Bom, aí todo mundo dançou, todo mundo se apresentou, cada um com as suas fantasias lindíssimas. Porque o Salgueiro sempre botou fantasia bonita, Mocidade também, né? Essas outras escolas, na hora, na nossa hora, a gente com vergonha de vestir a fantasia. Com vergonha porque a gente tinha visto todo mundo dançando. Aí botamos aquela fantasia, quando entramos na quadra, olha, menina, foi, transformou. Porque nós fizemos a fantasia parecer mais bonita do que ela, que ela era feia mesmo. Mas ela apareceu bonita, era feia mesmo, ela apareceu bonita. E também nós fizemos, demos um show, sabe? Aí todo mundo veio dar os parabéns pra gente. Porque todo mundo viu o amor que a gente tinha pela escola vestida daquele jeito. Depois de chegar e ver o pessoal do Salgueiro olhar, todo mundo fazia assim, né? Como é que a gente tinha coragem de vestir aquela roupa? E nós vestimos, demos um show, fomos a sensação daquela noite lá, sabe? Todo mundo com as suas fantasias ricas, né? E nós, pobrezinha, fizemos a festa. E sempre foi assim, e sempre é assim, sempre foi, sempre é. Aí quando a gente chega, a gente faz, a gente faz a vila ficar mais alta do que ela é, sabe? Sempre. Em relação à fantasia que a senhora tá falando, quais são as maiores dificuldades que a senhora acha em usar a fantasia da Baiana? Olha, a fantasia de Baiana, hoje em dia, em toda escola, é muito pesada. Por quê? Carnaval virou agora uma empresa, né? Virou uma empresa. Mas a fantasia, pode ser ela pesada, incômoda, de qualquer jeito. Se você tem a escola no coração, você veste aquilo ali na ala de Baiana. Você, às vezes, você não consegue evoluir muito com aquela fantasia. Você dança, mas não consegue evoluir, porque a fantasia, esse ano, não dava condições. A fantasia em si, você olhava, ela tinha um visual bonito, mas incômodo pra gente, que tava ali dentro, sabe? Nós fizemos o nosso papel, né? Tem muitas Baianas aqui que não são Vila Isabel, mas que gostam muito da Vila Isabel, a gente conhece, sabe? Baianas que desfilam aqui já há um bom tempo, que já passou pela mesma dificuldade que nós, Baianas da Vila, passamos. Elas passaram também. Mas todo mundo deu, se deu, sabe? Ali na... Mas foi legal. Foi legal porque a gente vinha de um... De dois anos atrás, tão ruim, né? Aquele ano lá, que falava lá do Nordeste, aquela coisa, aquelas caveiras, tudo caindo da roupa da gente, de boi, né? Aquele negócio. E quase que a gente despenca, né? Aí veio o ano passado, que veio a chuva pra atrapalhar tudo. A fantasia era bonita, mas era grande demais. A saia da Baiana, da fantasia do ano passado, tinha oito metros. Imagina, só a saia, imagina as outras coisas que compõem, né? E... E com aquela chuva, molhou tudo, a gente saiu limpando a avenida pro salveiro passar. Então, a senhora, eu diria que uma diferença dos desfiles de antigamente pra de hoje é o tamanho e o peso. É o tamanho, né? É o tamanho, né? E antigamente, aí hoje em dia, você entra na avenida, mesmo que seja ala, muitas alas, a fantasia é pesada também, incômoda. Muitas alas. E ala tem, normalmente, tem pessoas jovens, né? Eles reclamam, às vezes, do peso da fantasia, né? Mas não pode ser diferente mais. Não pode ser. Nós não podemos desfilar agora, nesse século, como a gente desfilava no outro, né? No século 21, agora, né, que nós estamos, né? Não, não, não podia, não podia ser daquele jeito. Se a gente sair, se forem fazer fantasia pra gente, é, leve, muito cômoda, a gente não vai fazer nada na avenida. Porque baiana não dá ponto, mas tira. Baiana tira ponto. Né? A senhora acha que o baiano tinha que ser quesito? Hã? Baleia ponto. Cê não acha que o baiano tinha que valer ponto? Eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Por quê? Porque, eu acho que, na escola, já tem as... corta-bandeira, bateria, harmonia, esse povo que dão os pontos que a escola precisa. Baiana, acho que nunca podia contar ponto porque são pessoas de idade e se eles forem, botar ponto na ala de baiana, a escola vai exigir muito das baianas que não tem como dar mais do que elas se dão. Porque a baiana antigamente era dançar, rodar, se bem que eu não gostaria mais de voltar aquilo ali não, porque era muito devagar, devagarinho, como Martinho da Vila canta, sabe? Eu não gostaria, mas também não gostaria que fosse como está agora. Nós temos uma associação de baiana, não sei se vocês sabem disso, mas eles não fazem nada pelas baianas, porque se tem associação de baiana, eles tinham que correr atrás para o carnavalesco ter criatividade, de fazer uma fantasia bonita e mais leve, menos pesada. Não tão leve, mas menos pesada. Menos cheia de, como é que elas chamam aí, cangalha, né? Tão grande que é, é ombreira, né? Desporta uma ombreira desse tamanho, larga, que você quer tomar um copo d'água, você não consegue, sabe? Botar a mão na sua boca, depois que você se veste. Aí você tem que ficar ali, parada, feita uma múmia, esperando a hora de entrar na avenida. Quando você entra na avenida, você já não entra mais com aquele afinco que a gente, quando bota a fantasia, quer seguir, entendeu? Agora, na época do Capitão Guimarães, nós botamos fantasia muito bonito, nós fizemos carnaval muito bonito, muito lindo, sabe? De não dever a ninguém. A escola de samba, por maior que seja aqui do Rio de Janeiro, na época do Capitão Guimarães, nós botamos fantasia, a escola inteira, muito bonito. Sabe, teve um desfile que, eu nem sei se eu devo falar isso, eu acho que não. Foi um desfile que a escola passou toda, só não quero falar o motivo, tá? E as baianas estão lá, foi aquele ano que a gente veio, a baiana veio representando o Jardim Suspense da Babilônia, muito bonito, viu? A escola estava lindíssima, as baianas estavam divinas. E a gente está vendo a escola passar. A nossa harmonia, corre, baiana, corre, 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 que a escola já passou. Quando nós entramos, não marquei essa porcaí, pegamos uma vaia, uma vaia. Eu chorava, todo mundo chorava. E depois, todo mundo parece que incorporou um espírito de carnaval nelas, na gente toda, que a gente saiu dançando e chorando, mas dançando e passando uma avenida que a gente não escutava nem a bateria mais. A escola passou toda. Aquilo ali foi o carnaval mais triste da minha vida. Porque a gente esperava tudo de bom ali. E não aconteceu. Aconteceu só o que não prestava, né? Mas... Coisa de harmonia, né? E de bons carnaval, assim, quais que os sonhos de estudos mais, que a senhora lembrava mais carinho? Marcante pra mim, marcante pra mim, foi que zomba. Que zomba. A gente esperava uma fantasia dentro do enredo, mas sem brilho, sem nada. Também quando nós entramos naquela avenida, eu acho que a África todinha se incorporou em cada componente ali. Porque foi a coisa mais linda que você pode imaginar. O desfile que zomba a festa de uma raça. Foi lindo. Eu tenho que rir, né? Não chorar. Mas é que foi muito bonito mesmo. Foi lindo. E teve outros carnavais também, muito bonito. Do período do Capitão. E depois do Capitão, aí veio outros presidentes, que a escola é sempre pobre, sem dinheiro, né? E aí nunca puderam fazer um carnaval bonito. Eram as fantasias que a gente botava aqui. De chorar, sabe? De tristeza. De saber que ia ter que passar com aquilo ali. A gente vestida, as pessoas passavam por perto da gente. Vocês são da onda, o Inabel? Nossa, sabe? Cadê? Assim, que chacota. Aí depois veio a época... Passei por um monte de presidentes aqui. Aí veio agora a época do Sr. Moisés, que nós botamos fantasia muito bonita. O Sr. Moisés fez um carnaval bonito. O último do filho dele foi que foi muito ruim, né? Mas ele fez um carnaval muito bonito. Quando a senhora entrou na aula, quem foi que ensinou o dever de uma baiana da escola? Como é que dança? Como é que apresenta? Quando eu entrei, a pessoa que comandava com a aula de baiana era a Parecida Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Já? Parecida Brasil. Ela ainda é viva. Ela que organizava, mas não tinha esse ensinamento que hoje em dia tem, né? E naquele tempo a gente também já se propôs a desfilar já sabendo o que tem que fazer mesmo, sabe? Mas a Parecida era que comandava naquele período. Aí depois veio outras e outras e outras e outras, né? E hoje em dia não precisa mais de ensinar a baiana. A baiana vem e já sabe o que tem que fazer. E dentro da escola, né? Não só no desfile, mas na escola no geral, qual a senhora acha que é a função da baiana, assim? A figura da baiana representa? O que é que... Ai, menina, nem sei a ideia. A figura, você fala assim, em termos de fantasia? É, fantasia, pessoa, aula... A importância do seguimento das baianas na escola. A importância. A escola de samba não pode desfilar sem baiana, né? A importância da... Antigamente até, baiana tinha muito poder de voz dentro, assim, vamos supor. A escolha de samba, sabe? A baiana contava muito, né? Hoje em dia não. A gente fica ali cantando e vendo quem presta, quem não presta, sabe? E... Não, não... Muita nem tosse. O que ganhar a gente vai ter que aprender e cantar, desfilar, né? Eu acho que essa é a função da gente mesmo. A gente não tem mais que ir. Pra isso tem esse povo que faz parte de... Do... Como é? Do... Julgamento, né? Aí... Mas antigamente a gente até participava mais com esses meninos aí. Eles... É... Dava até muito churrasco pra gente, sabe? Que a gente não torcia naquele tempo e não torcia só por causa do churrasco que eles iam dar, não. Mas a gente sabia que eles eram, assim, muito gratos a gente, as baianas, sabe? Os meninos eram muito legais naquele tempo. E já... Alguns já morreram também, compositores, naquele período. Então tem essa relação próxima da ala das baianas com a ala dos compositores? Como? Tem essa relação próxima da ala das baianas com a ala dos compositores? Tinha. Tinha. Hoje não tem muito. Hoje é assim. A ala dos compositores só se lembra das baianas quando eles estão no palco assim. Alô, minhas baianas! Sabe? Aí eles vão cantar o samba deles, né? E querem que a gente... É... Como é? Se... Se... Torça por eles, né? Aí eles se lembram. Quando acabou, pronto. Eles passam aí... Tem baianas que vão lá, que são mais... é... falantes. Você, hein? Quando tava escolhendo, você se lembrava de falar na gente. Agora tu passa pela gente e nem fala com a gente. Não conhece, sabe? Tem essas coisinhas. Que até faz parte, sabe? Entre a ala, assim, vocês fazem... tem a festa, né? Das baianas. Tem as confraternizações. A senhora participa? A senhora acha que é importante ter isso? Eu acho. Acho muito importante porque é o... uma forma da gente se encontrar baianas com baianas. de outras escolas, com a gente ou... a gente lá nas escolas deles. Eu acho muito importante essa... essa confraternização. Que é uma confraternização, né? É muito legal. A nossa festa, o... a última festa da gente aqui, foi muito boa. muito boa mesmo, muito bem organizada pelo... pelo pessoal que comanda a ala, né? Que são... é o Alaí, não sei se você conhece o Alaí, né? A Eliana, a Vera, né? Elas se desdobraram pra fazer aquela festa. E ficou uma festa muito bonita, muito boa. Todo mundo elogiou. E aí como é que é? Cada um traz um prato? Aí liga pro pessoal ali? Não, não. Já foi assim. Mas esse... essa última festa foi... assim o... a escola ajudou, sabe? Nós não... nem trabalho nós tivemos. Porque foi... contrataram todo mundo, como é... garçom, bebô... Essas coisas todas, né? A ornamentação... Esse ano nós... antigamente a gente trabalhava e com muito prazer, sabe? Fazer aquelas feijoadas, aquele cozido, ou seja lá o que for. A gente fazia por tudo com muito prazer, com muito orgulho até, tá? A senhora participa da lavagem? Participo. 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 É um momento importante. Não, ali pra mim já não é carnaval, já é um momento assim de... de... de fé. Porque a gente vai pra ali, se bem que eu acho aquilo ali meio estranho, porque se é uma... a lavagem, se é um momento de fé, como eles falam aí, que eu sinto, que muitas sinto, vai pra lá o... esse espagodeiro e cantar samba, não sei o quê. Eu acho que tinha que ter uma outra... uma outra organização pra ficar dentro do que eles querem mostrar. Que é a lavagem como a lavagem do Bonfim, né? Mas é muito bonita. É muito bonita, emocionante, sabe? É muito emocionante porque você vê aquelas baianas de todas as escolas do Rio de Janeiro, das pequenininhas às maiores, né? Todo mundo... é... vestido... cada um com sua... o que foi determinado, né? Na escola. Muito bonito. A senhora falou desse momento de fé. A senhora segue alguma religião? Eu... eu sou... eu sou... eu sou católica, sou espírita, sabe? Gosto do candomblé, mas pra ver, não pra participar, pra ver, pra pedir, né? Porque eu tenho muita fé no meu Deus, né? E tenho muita fé também nos espiritismo da parte de Alancader, que eu gosto muito. E candomblé é pra ver mesmo a beleza. Dentro da ala tem muita... tem muitas baianas de candomblé ainda? Tem. Tem de santo, tem, tem. A maioria. Ainda é de... É, a maioria, né? Hoje em dia a senhora vê alguma dificuldade na renovação da ala das baianas? Não. Não? Não. Ainda é muito procurado dentro da escola? É, é. É muito procurado. É tanto. Que muita... tem muitas baianas que desfilam em... em quatro, cinco, oito escolas, sabe? Tem muitas baianas. Eu já desfilei em muitas escolas. Sempre honrando a minha escola do coração, que é a Vila Isabel, né? Nunca faltei uma reunião, nunca faltei um sábado, nunca faltei um ensaio. Mesmo desfilando em outras escolas, mas a minha prioridade sempre foi Vila Isabel. Eu gostava do carnaval, eu gostava de... era um grupo de senhores, né? Éramos dez. E a gente desfilava num monte de escola aí, alugava, tinha uma poupança, né? Todo mundo, todo mês dava um X. E na semana do carnaval a gente ia lá, tirava, dividia. Cada um carregava o seu dinheiro, a gente alugava Kombi. Era um comboio, né? Até naquele período que a igreja de Santana ainda não era fechada. Ali ficavam as combis das pessoas que... nossas, né? Que aí jogavam as fantasias ali. E aqueles meninos, donos daquelas combis, já eram até, assim, nossos irmãos, filhos. Porque a gente saia pra desfilar numa escola, quando chegava, tinha que se vestir rápido. Eles vinham, ajudavam a gente, guardavam depois, sabiam de quem era cada fantasia, sabe? Tem isso também, mas ainda hoje tem muitas baianas que desfilam em muitas escolas. Baianas que desfilam em muitas escolas mesmo. Que gostam, né? Tem muita baiana jovem hoje em dia? Tem, agora tem. Agora tem. A senhora falou que desfilou em várias outras agremiações também. A senhora chegou a participar do carnaval da Intendente Magalhães? Já, já. Qual é a diferença do desfilho? A diferença é a beleza da Marquês de Sapucaí e lá na coisa mais pobre. E a animação? A animação é a mesma, sabe? Só com pouca gente. Que não é como a Marquês de Sapucaí, né? Entendente? É coisa mesmo. Mas é gostoso também. Porque aí lá a gente brinca. Aqui a gente tem responsabilidade. Aqui a gente tem que desfilar. Não dizer que a gente lá faz esculacha, não. Mas aqui é mais responsabilidade e lá é pra você brincar mesmo. A última vez que nós desfilamos foi um monte de Baiana da Vila, na Miss Imperial. Desfilamos lá. A Liz teve a melhor colocação naquele ano, né? As Baianas ganharam prêmio, sabe? Agora não. Agora não desfilo mais em outra escola. Até desfilei na Império da Tijuca, que eu tenho uma pessoa que era daqui, é diretora de lá. E aí eu... esse ano eu desfilei lá também. Mas em outras escolas grandes, com fantasias pesadas, eu não tenho mais condições físicas pra isso. Não tenho. Eu sei que eu não tenho. Eu tenho pra... toda a força que eu tenho é pra dar pra Vila Isabel. Eu não aguento em outro canto mais. Se eu tiver desfilei em outro canto, só se fosse depois da Vila pra eu me arrastar lá. Pra senhora, o que que é ser uma Baiana? O que que é ser uma Baiana? Eu acho que é... é orgulho, é amor, é... sei lá, é tudo de bom. É tudo de bom. Você... é muito gostoso você aqui na quadra. Você com a camiseta da escola, com a saia, você dançar, as pessoas baterem palma pra você, né? Porque quando entram as Baianas, as pessoas gostam muito, né? É... aí a gente tem aquele orgulho, sabe? O pessoal tem muito carinho, né? Tem. 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 E agora nem tanto. Mas... Baiana já foi muito, 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 muito respeitada. Muito, muito mesmo. Hoje... Hoje as pessoas têm, gostam de ver, né? São um bocado de senhoras dançando, rodando, né? Acho que eles dizem assim, como é que elas têm condições, né? Porque todo mundo tem tonteira, tem isso, tem aquilo. Na hora que dança não tem nada, né? Na hora que dança não tem nada, não tem cansaço, não tem nada, né? É... é muito gostoso. Baiana é... pra mim é... é um estilo de vida. Ô, Donatênia, eu vou encaminhar pro final. Tem mais duas perguntinhas que eu queria fazer pra senhora. O que que representa a Vila Isabel na sua vida? Tudo. Tudo. A Vila é como que seja a minha mãe. Ela é como que seja a minha mãe. Eu sofro por ela como que eu estivesse sofrendo pela minha mãe, sabe? Quando a Vila caiu, nossa senhora, naquele ano, 2002, né? Ah, parecia que a minha mãe tinha morrido. Eu chorava que só... Nossa, minha irmã dizia assim, Penha, pelo amor de Deus. Ela desceu, mas ela vai subir um dia. Ela não vai ficar assim, mas eu não esperava que ela descer. E quando eu vejo algumas dificuldades aqui, eu quero me controlar, mas não consigo. Entende? Eu me emociono muito com a Vila Isabel. Me emociono muito, muito, muito. Até se eu ver alguém que botou uma mensagem bonita da Vila com a bandeira, um Face. Aí eu começo a olhar, começo a chorar. Aí ela diz, o que é dessa vez, a minha irmã? O que é dessa vez? Não é um negócio bonito que tem aqui da Vila. E é pra chorar até, é pra sorrir. Sabe? Mas eu não... Eu tenho uma emoção muito grande, um sentimento muito grande pela escola. Até na... Quando vai mostrar o... Como é? O protótipo. Ah, eu vou pra lá só pra chorar. Quando passa, quando aparece a baiana, meu Deus, eu fico dentro de mim. Gostaria tanto de dar tudo de mim dentro dessa fantasia. Sabe? Eu só choro. Eu tenho uma emoção muito grande, um sentimento, uma coisa que aflora em mim. Eu quero me controlar e não consigo com a Vila. Acredito. A Vila é meu tudo. Por último, Dona Penha, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem pra alguém que fosse assistir esse depoimento daqui a 100 anos. Sobre o seu depoimento, sobre a Vila, ou qualquer coisa que a senhora queira deixar registrada. Eu quero que daqui a 100 anos, que alguém veja essa entrevista comigo, né? Falando esse sotaque nordestino dentro de uma escola de samba no Rio de Janeiro, né? Emoção pura, né? Dizendo que é apaixonada pela escola. Que sinta também uma emoção quando vê essa baiana que chorou aqui, né? E que... E falou essas coisas que eu não falei. Muita coisa como o Ciro. Porque o Ciro é mais falante do que eu. O Ciro guarda mais. O Ciro tá aqui desde pequena, né? Eu nem sabia muito bem o que era que eu vinha fazer aqui. Porque eu não me... Porque eu tinha que raciocinar, se eu soubesse o que era, pra poder chegar aqui e cantar o samba daquele meu primeiro ano da Vila Isabel. Que eu vim vestida de fantasia de baiana dentro do ônibus. Toda armada. Você acredita? Você foi de casa pra Sapucaí? Fui de casa pra Sapucaí. Que era... ainda não tinha sido... Não tinha terminado ainda. A gente ainda tava naquelas coisas de madeira, sabe? Aí eu vim vestida com aquilo ali. Porque Sapucaí, ela foi inaugurada em 84, né? 84. Ué? Eu quero que alguém veja isso aí e... Não tenha pena de mim, né? Que diga que pai, né? Que mulher, né? Aquela ali gostava mesmo. Não sei se daqui a 100 anos ainda vai existir carnaval. Eu sei que vai existir. Mas se vai ter alguém que brinque por amor, né? Então... É isso. Alguém quer fazer a dona Penha? Que brinque? Que brinque por amor, né? Dona Penha, então, obrigada. Obrigada, senhora. Então... Hoje, terça-feira, dia 10 de maio de 2016, às 17h39, nós encerramos o depoimento com a Dona Penha, dela das Baianas, cedido pelo Departamento Cultural da Vila Isabela. Obrigada, Dona Penha. A nossa escola é tão bom cantar lá. Lá, 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 Igual bonita a nossa escola, é tão bom cantar ou tal Lá, 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 lá...